Tem uma atriz Que ela até participou Acho que da Casa dos Famosos Ela ficou com supla na época É a Bárbara Paz E ela sofreu um acidente E ela por muitos anos se maquiou para se disfarçar Tipo, será que isso é viável Às vezes você demonstrar isso De certa forma Traz até uma Uma originalidade Para você O que você acha das pessoas que tem Às vezes pode ter uma cicatriz Aí ela, ah, eu quero tampar muito Você acha que às vezes vale a pena Ela demonstrar em vez de Ela esconder, assim? Eu sempre que Alguém chega para mim e fala assim Melissa, eu preciso Esconder isso aqui Primeiro eu pergunto Se é por ela ou pelas outras pessoas Como você se sente confortável? Você se sente realmente confortável Tampando? Você realmente se sente Você tampando? Ah, não, Melissa Eu não tenho problema nenhum Eu gosto de tampar Se a pessoa Ela tem esse pensamento, ok Mas eu particularmente não gosto Porque eu acho que É a nossa característica É o que você é É como você tem que ser Mas se a pessoa se sente confortável Eu tampo Não tem problema nenhum Mas eu fico Muito assim Sentida Quando é pelas outras pessoas Sabe? Já aconteceu essa semana mesmo Uma menina linda Uma menina linda Melissa, eu quero tampar Essa cicatriz Esse sinal aqui E eu não sei como E aí eu perguntei Essa pergunta Ah, não Realmente não gosto Realmente quero tampar Mas assim Eu tampei E aí Foi gerando um diálogo E aí ela foi falando Não, porque as pessoas Ficam olhando As pessoas perguntam Se eu apanhei As pessoas Porque era um sinal De na essência, né? E aí As pessoas são muito convenientes Então eu prefiro tampar Então assim Não era por ela Que ela tampava, sabe? Era pelas pessoas Então eu acho isso É... Tenso, sabe? Você precisar fazer alguma coisa Que vai te gerar um problema Que as outras pessoas te causam Como elas te olham Mas pela pessoa mesmo Ela não tamparia E acontece isso Dentro de... De set De... De job, né? Uma vez eu trabalhei Com um fotógrafo Que eu maquiei a modelo E a modelo também Tinha um sinal E era... A modelo... Gente, é uma modelo linda Maravilhosa, assim Tipo, não tem... Não tem... Eu sou o tipo de pessoa Que... Juro pra vocês Por Deus Eu enxergo a beleza Em tudo e todos, assim Pra mim não existe isso De... De... De isso aqui é bonito Isso aqui não é Não tem isso Então a modelo lindíssima Maravilhosa Não tinha que você olhar A cinela Que você não visse beleza E aí eu terminei De maquiar ela E o fotógrafo falou assim Tem que tirar isso Tem que corrigir isso Falando do sinal dela Isso Corrige isso Precisa tampar isso Eu falei Caraca, cara Tipo assim Como, né? Tipo, pessoa sem sensibilidade Nenhuma, sabe? Eu não... Não sei Eu acho que Cada um com as suas características Porque se a gente for ditar O que é... O que é... É tão pessoal, gente O que é bonito O que é que não é É tão... É peculiar de pessoa Pra pessoa Sabe? Tipo, é... Você gostar de uma camisa vermelha Pra você É lindo Eu não uso vermelho Eu só uso preto E aí? O que a gente vai fazer? Sabe? Pra mim Não encaixa em você Fica bem Sabe? Então eu acho isso muito... Muito... Pesado Tudo... Obrigado.